Música Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos Bom, no vídeo de hoje eu trago esse mais novo lançamento aí da Dona Natura, né, num que eu comprei sim Tava esperando chegar, que é esse daqui, ó Que é o Essencial Mirra, eu estava louco surtando atrás desse perfume Até que por fim eu consegui esse daqui no Mercado Livre Por fim eu vim trazer as minhas primeiras impressões Antes de mais nada, né, já deixa aquele like maravilhoso, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo pra quê? Pra ter sempre novidades aqui no canal, então bora lá Não repara que eu estou sem camisa, pesa normal de sempre, que vocês já me conhecem Eu tinha ido na rua pra poder comprar uma camiseta pra eu poder ficar de roupa, né, nos vídeos Porque aqui tá muito calor hoje, tá um filme maravilhoso Mas enfim, gente, fui na rua comprar camiseta, comprei camiseta Não, voltei como macacão, com calça, com blusa de freio Mas a camiseta ficou só na memória mesmo, só na minha mente Enfim, dentro da caixa veio o perfume Diz que ia vir brinde, eu fiquei, meu Deus, será que eu quero um hidratante? Não, veio uma mostrinha do humor Né, panhaçada Mas é um brinde, a gente não pode questionar E ver essa colinha, né Ai meu Deus, e a caixa vazia, mas não Aí vamos abrir o perfume, né, que é o que a gente mais quer, que é o que a gente mais espera Olha que lindo, meu Deus Essa caixa, né, nesse novo frasco Bom, isso aqui, né, amadeirado intenso A cultuada mirra é um dos ingredientes mais nobres da perfumaria Considerada sagrada Amém Desde a antiguidade, sim, isso é verdade Encontrar a rara e inédita mirra brasileira Preciosa resina amazônica Desde então nasce uma fragrância intensa e inebriante Vamos ver se é isso tudo mesmo, né Não porque tá prometendo demais Será que é bom? Promete-se assim a perfeição, gente Dizem que é um perfume babadeiro e promete fixar horrores Projetar horrores e grudar a alma na próxima reencarnação Vamos ver se é isso mesmo Dizem se é um perfume amadeirado, óbvio Com presença da mirra Um perfume bem resinoso aí Porque a mirra é uma resina, né Uma goma mais resinosa Bem aromática, bem assim, carregadona Balsâmica Que a gente ama Amo perfumes com nota de mirra, né Não? Ai Tem também uma tal da pimenta rosa aí Que dizem ter nesse perfume Um lado mais floral, mais delicado Vamos ver se é isso mesmo Ó o frasco Maravilhoso e babadeiro Olha que lindo, gente Amei Que cheiro bom aqui na caixa Aqui estou cheirando Não é brincadeira minha Sério mesmo Nossa, que coisa boa Vou borrifar, né Nossa Sem dó nem piedade Vou morrer aqui hoje Mas vou morrer feliz Nossa, é muito bom Ai Cachorro do alain Ignorem, tá, gente Cachorro latino É sinal de felicidade Nostalgia Nossa Ele tem um frescor aqui, gente Ai, é um perfume com presença, tá Nossa Vamos ver o tanto Que ele vai durar na minha pele Ele tem algo fresco nele, sabe Tipo uma picância Só um leve frescor mesmo Sabe, meio tipo um apimentado mesmo E parece ter o patchouli também Assim, pelo menos de início Não achei assim aquela coisa pesada Tão resinosa Tão carregadona, não Mas sim, tem um grande destaque Tem um grande ressalto Como se fosse algo mais incensado Porque saiu aqui Tipo como se fosse uma neva, sabe Tipo um vaporzinho Tipo algo especiado Meio madeirado Amei a sensação dele, tá É diferente Não é algo assim que Qualquer pessoa vai agradar Qualquer pessoa vai querer usar, não Porque a saída dele pode assustar alguns olfatos Tarei aqui só pra poder ver Como é que tá a evolução do perfume, né Nesse primeiro momento Não reparem E o que que eu vou fazer Acabei de queimar um arroz Não, meu sovaco tem que rapar Entende, eu não gosto Quando mostro minhas coisas íntimas, né E eu vou tomar um o que, gente Eu acho que eu vou tomar um martini Olha essa xícara Olha essa xícara, não, gente Porque essa taça que eu comprei Só pra poder me sentir pleno e fino Que nem gente rico, sabe Que tu é um martini Ai, só que eu não tenho azeitona Então eu vou tomar sem azeitona Não repara bagunça Que eu vou aproveitar pra arrumar o quarto aqui Ai, o perfume tá isolando-se maravilhosamente bem Enquanto eu testo, né Pra vocês verem que eu tô testando Ai, eu vou aqui beber Hoje tá meio escuro assim, gente Porque eu tô sem luz Eu não liguei a ring light hoje, não Geralmente eu tomo esse daqui sozinho Fico assim, estagiado Querendo repeteco, sério Gente, eu amo muito esse daqui, ó Hum Adoro Não reparem, tá Hum O cheiro aqui tá me lembrando Um perfume que eu vou falar pra vocês já já Qual que ele tá me lembrando Ele tá me lembrando o perfume da Boticário Que vocês não tem noção Se quem gosta Hum Vai amar com certeza Essa fragrância daqui Ó, tá vendo a bagunça Pra vocês verem que eu tô testando Desde mais cedo O armário tá até ali aberto, ó Corrente já chegado, né Tá testando ele cedinho Bom, depois de ter passado um tempinho Com ele aqui, né Que eu parei a câmera pra poder ver Como que ele Ia ser o desenvolvimento dele No início Dessa primeira evolução Nesse primeiro momento Nesse primeiro instante, né Não Continua com esse frescor Mais assim Presente Dessa pimenta rosa, né Que traz um frescor Traz uma suculencialidade Aí pro seu nariz Porque a pimenta rosa Também traz um lado mais frutal Porque a pimenta tem esse lado picante Mas também tem esse lado frutado Meio suculento Ao seu olfato Que dá aquela salivadinha na boca, né Que você fica assim Hum, meu Deus Quero mais Só que a pimenta não chega a ser picante Ao tanto do ponto de incomodar E fornicar seu nariz Porque não é essa pimenta Que vai acontecer isso Pelo menos ao meu olfato Não houve isso, entendeu A pimenta foi bem assim Trabalhada e conceitual Como se fosse uma névoa Mas assim Esfumaçadinha Tanto como se fosse Se tivesse um patiolino No meio também, sabe Tendo sendo uma aromatizada Só que mais É Tipo uma leve folha Tipo uma erva Não uma erva Gente, palhaçada eu falar isso Mas traz algo incensado aí, né Não de imediato Não um incensado forte Carregado potente Não só uma leve brisa Um leve É esfumaçado, entendeu Uma brisa Quando você borrita o perfume Entra naquela brisa Assim que você sente tudo, sabe Que vem tudo ao seu olfato Aquela mistura toda Aquela junção Com esse lado da mirra aí Porque a mirra É um destaque, né Não só que a mirra Traz lá Dessa faceita Como eu falei, né A mirra é uma nota mais balsâmica Que pode ter Essa junção Um tanto quanto adocicada Um tanto quanto amadeirada Então fica esse ressalte aí Desse lado amadeirado Só que amadeirado Mais cremosinho E bem assim Trabalhado também E também uma adocicada Assim de leve Só pra falar que não tem Porque tem Essa presença balsâmica Do toque Resinoso da mirra Ai, e é isso Eu tô sentindo um fresco Aqui mesmo Ai, pelo menos Acho que não vai me agredir Em nada não Mas tá bem fresco Bem gostoso Ai, com essa base Resinosinha aí Gente Quero muito testar mais E trazer resenha Quer dizer Testar mais? Não, vou testar mais e mais Porque eu acabei de borrifar E eu só vim trazer Mesmo essa primeira Percepção Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Esse primeiro ressalte Como que se foi Esse desenvolvimento do momento Tanto esse lado Mais esterrozinho Assim Que eu falei pra vocês Meio Resinosinho Lembrou até um tanto Quanto aquele Crazy Choice Da dona O Boticário Assim Que tem essa base Só que lá É uma explosão de mel Com especiarias E tudo mais Só que ficou só Esse leve especiado Meio esterrozinho Que faz você Chegar a lembrar Pelo menos Nesse Iniciozinho Entendeu? Quando ele vai se assentando Na pele Tanto que não é um perfume Oleoso Não, tá bom? Eu acho que é bem mais sequinho Só que Vamos ver se vai fixar lá Essas coisas mesmo Não vamos ver se vai ser O auge do babado Porque eu gostei Meu preferido ainda Continua sendo o UD Mas daqui Já ganhou meu coração Com certeza Cadê lá? E eu vou trazer Minhas considerações finais Num próximo vídeo Da resenha Porque os prostitutos Começam a cortar pis Ele agora Não é não? Então eu vou ficando por aqui Quem gostou do vídeo Deixe aquele like Maravilhoso Quem não gostou Solamente Ninguém é obrigado A gente ainda Nessa vida Espero a resenha E volta aqui Pra assistir Tá bom? Um beijão E até o próximo vídeo Bye Bye Tchau 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 Tchau